Fim de amor me murcha tempos Fim de amor me murcha tempos Me morga meses Fim de amor me murcha tempos Me morga meses Com choro semanas Um ano sem ganha Um cento sem choro Corra todo dia que der Pra salvar um minuto Um segundo momento Um terceiro respiro de fé Entre corpos, copos, tragos Porque mansa, dura Nada molha, nada senta Entre corpos, copos, tragos Porque mansa, dura Nada molha, nada senta Entre corpos, copos, tragos Porque mansa, dura Nada molha, nada senta Entre corpos, copos, tragos, ordem, mansa, dura Nada molha, nada cita Nada molha, nada cita Nada molha, nada cita Nada molha, nada cita Entre corpos, copos, tragos, ordem, mansa, dura Nada molha, nada cita Entre corpos, copos, tragos, ordem, mansa, dura Nada molha, nada cita Entre corpos, copos, tragos, ordem, mansa, dura Nada molha, nada cita Entre corpos, copos, tragos, ordem, mansa, dura Entre corte, dois camelos, traga um tanque responsa, ternura, nada molho, nada senta Entre corte, doisiliarmos, traga um tanque responsa, ternura, nada molho, nada senta Entre corte, dois мелos, traga um tanque Psalma,歯 quando mancança ternura Nada molho, nada sementa, nada molho, nada arrecadada Nada, nada de eu ia, nada, não falo, nada, mas nada só Nada funciona, nada, mais nada só, mais nada Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! So, oh!